Me diga uma coisa, por acaso você tem dificuldade em desenhar rosto? Hoje vamos falar de uma receitinha de bolo para ajudar os iniciantes a desenhar um rosto. eu odeio receitinho de boa 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 mas eu sei que faz bem passarinho fica quieto é... rosto é meio complicado porque se a gente coloca qualquer coisinha fora do lugar, é outra pessoa então assim, se você tem dificuldade vou ensinar essa receitinha, essa técnica porém tenho que avisar que eu não gosto muito mas eu sei que ela é importante principalmente para o iniciante porque? eu vou ensinar aqui algumas questões que a gente tem que observar que na maioria dos rostos se repete então por exemplo eu tenho a testa final daqui do meu cabelo ao início aqui o início da minha sobrancelha eu tenho esse tamanho que se eu colocar aqui eu vou ver que é também da minha sobrancelha a pontinha do meu nariz que se eu colocar aqui da pontinha do meu nariz a pontinha do queixo vai ser eu tenho três tamanhos iguais aqui se eu coloco para cima também eu vou ver aqui que eu vou ter uma parte de cabelo aqui para cima quase do mesmo tamanho que o tamanho da minha testa e isso na maioria das pessoas acontece porém não são todas as pessoas se vocês sempre utilizam essa técnica dessa receitinha de bolo pode ser que o desenho que vocês façam não fique exatamente parecido com aquela pessoa mas se vocês não sabem desenhar um rosto e sei lá só faz uma circunferência com uma bolinha do olho e um sorriso então tem uma receitinha de bolo aí não faz mal porque a gente vai começar a prestar atenção nas questões de desenho realista então antes da gente fazer o desenho vamos repetir aqui que coisas que eu posso olhar nesse rosto para tentar fazer um desenho assim bem parecido com o que eu estou vendo então geralmente as pessoas na maioria das pessoas vai ter o tamanho de testa igual da sobrancelha para a ponta do nariz que vai ser igual a ponta do nariz para o final do queixo geralmente as pessoas a ponta aqui da minha orelha ela está relacionada a minha sobrancelha o final da orelha ela está relacionada com a ponta do meu nariz então se eu vejo o rosto de frente principalmente se ela está na mesma angulação que eu estou olhando a ponta da sua orelha vai estar relacionada com a sobrancelha e aqui a pontinha final com a pontinha do meu nariz só que se eu elevo a minha cabeça então aqui estava reto elevando vai ter uma certa curvatura então a ponta aqui da minha orelha ela vai ficar embaixo enquanto a minha sobrancelha está em cima se eu tenho uma inclinação para baixo a ponta da minha orelha vai ficar mais elevada e a sobrancelha vai ficar embaixo então essas questões eu preciso saber de profundidade também para saber qual é a altura onde está a sobrancelha e qual a altura que vai estar a orelha tudo vai depender se eu estiver olhando para cima ou para baixo hoje a princípio a gente vai desenhar esse rosto olhando reto nem para cima nem para baixo vai estar olhando na linha do horizonte outras questões que a gente também pode perceber em relação ao finalzinho aqui da boca se eu encosto aqui no final do meu olho vai ser o final da minha sobrancelha se eu tenho aqui o final da minha boca no meio do meu olho é o ponto mais alto da minha sobrancelha se eu encosto na ponta da minha boca com o meu nariz vai ser o início da sobrancelha ou seja, eu tenho toda uma relação aqui para saber onde que inicia a sobrancelha onde finaliza, qual o ponto mais alto da minha sobrancelha então, tenho relações que eu posso observar na construção desse rosto que vai me ajudar bastante porém, é uma receitinha de bolo cada pessoa vai ter gente que vai ter orelha muito grande vai ter gente que tem a orelha um pouco mais de abano ou seja, um pouquinho mais para fora tem gente que tem testa grande tem gente que tem um queixo grande tem gente que tem um queixo para dentro então assim, variações de queixo também eu posso ter um queixo mais quadrado tem pessoas que tem um rosto mais oval não sei, tem uma variação enorme mas, né, se eu parto do princípio de observar essas relações mas que eu não faço igual eu faço, eu vou olhando ali a pessoa dar uma teste dela um pouquinho maior então eu vou criar outra relação de proporção para que, né, fique lá mais parecido então, vamos lá desenhar de cima para baixo para a gente poder praticar digamos que o seu desenho hoje em dia, né, de rosto tá dessa maneira é o que vocês conseguem fazer em relação a desenhar alguém ok, com as dicas que eu vou dar hoje a gente vai começar a reparar algumas relações de proporção no rosto que vai permitir com que vocês possam desenhar esse rosto de uma maneira um pouco mais realista porque a gente vai dar algumas dicas de o que se deve observar em relação ao rosto então, o que eu posso dizer para vocês é ao desenhar um rosto comecem fazendo uma circunferência então, desenhe uma circunferência vou fazer o meu eixo vertical quem não sabe o que é eixo vertical assiste um vídeo que eu vou colocar a indicação aqui em cima para vocês assistirem o que é eixo vertical o que é o eixo horizontal nesse eixo vertical eu vou dividir essa altura em três partes então, em cada parte eu vou fazer aqui uma linha na horizontal esse eixo vertical aqui eu vou continuar a fazer um prolongamento desse eixo vertical e a mesma altura que eu tiver aqui desse 1 terço eu vou repetir aqui embaixo então, na verdade eu vou ter uma linha dividida em quatro partes e aí o que eu vou fazer? desse ponto aqui dessa linha horizontal até esse ponto vai ser a linha do meu queixo então, eu posso vir simplesmente só ligando então, esse meu personagem ele vai ter um queixo mais fino ou eu posso fazer aqui um prolongamento mais reto e chegar a uma determinada parte eu faço uma inclinação ou seja, esse meu o queixo desse meu personagem ele tem um prolongamento no canto vai ser aquele ossinho que a gente vai ver em algumas bochechas que são mais pontiagudas e aí se eu fiz isso de um lado tem que fazer a mesma coisa eu faço um prolongamento mais reto aqui e quando chega nessa altura eu vou fazer uma inclinação então olha só já temos uma grande diferença desse rostinho aqui totalmente bolinha só com dois pontos e a boquinha para um desenho onde eu vou ter uma circunferência e depois um prolongamento para o queixo bem aqui na metade desse rosto vai ser a linha da sobrancelha ou seja, os olhos quando a gente olha o rosto totalmente diferente para a gente esse olho vai estar na metade do rosto então aqui vai ser a linha da minha sobrancelha em algum ponto aqui vai ser a sobrancelha eu posso dividir essa essa parte aqui nessa primeira parte em três pedacinhos e nesse um terço aqui eu faço outra linha horizontal porque que eu estou fazendo outra linha horizontal? se eu utilizei essa linha aqui para a linha da sobrancelha a linha dos olhos vai ficar nessa linha mais abaixo né? na linha de um terço dessa primeira parte então o que que eu vou fazer aqui? em relação aos olhos se a gente vai ver de uma maneira mais digamos né? o que acontece com a maioria das pessoas normalmente a gente vai dividir esse espaço aqui em cinco partes então eu vou tentar dividir aqui mais ou menos cinco partes iguais opa e a gente tem que prestar atenção é uma das coisas que não sou tão a favor assim de fazer essa receitinha de bolo porque cada pessoa vai ter a sua particularidade né? vai ter gente que vai ter o olho junto vai ter gente que tem o olho separado enfim mas para quem não sabe desenhar o rosto então a gente pode dividir isso aqui em cinco partes que o olho ele vai estar compreendido nesse nesse espaço aqui então assim a distância que eu tenho de um olho ao outro é a mesma distância de um olho aqui vai ser a mesma distância para cá aqui vai ser a mesma distância para cá agora nesse ponto aqui o que que a gente vai colocar? a gente vai colocar a ponta do meu nariz e aqui vai ser a sobrancelha o que que eu tenho? qual é a relação no rosto? início aqui da sobrancelha e o finalzinho aqui do nariz se eu coloco aqui isso vai indicar onde começa e onde termina a minha orelha esse meu personagem então o iniciozinho da ponta dessa orelha ela se corresponde à sobrancelha o finalzinho desse nariz é o finalzinho dessa orelha e eu vou repetir a mesma coisa para o lado de lá em relação à boca tem gente que vai dizer que você divide esse segundo espaço aqui no meio cada receitinha de bolo digamos assim que você vai encontrar na internet que tem vários cada um vai ensinar de uma determinada forma eu prefiro elevar um pouco essa boca então assim eu deixo o finalzinho da boca na metade e o restante da boca um pouco na parte de cima eu elevo um pouco acho que fica mais proporcional mais realista mas isso vai de cada pessoa se eu ligo essa boca que eu fiz ao final do meu olho é onde vai terminar a minha sobrancelha se eu faço aqui o olho desse personagem se eu ligo o final dessa boca ao a esse olho vai ser onde que essa sobrancelha você precisa estar mais alta e depois se eu ligo essa boca ao final do nariz e aqui o início desse olho é onde que começa a minha sobrancelha é da mesma forma do outro lado né eu vou ter aqui final de boca final do nariz passando aqui pelo cantinho do olho início da sobrancelha final da boca o olho onde a sobrancelha vai ficar mais alta depois final de olho final de boca onde a sobrancelha vai ficar menor depois né o que que a gente vai ter aqui a gente tem esse último ponto que vai ser a testa por enquanto aqui meu personagemzinho ele está carequinho né que aliás é um tipo de personagem os personagens não necessariamente precisam ser cabeludos precisam ser musculosos precisam ter cabelo liso então a gente pode pensar um personagem que seja careca um personagem que tenha óculos etc então eu ainda vou falar disso num vídeo separado mas já fica aí a dica que a gente pode criar personagens com estereótipos bem variados então aqui seria o início do cabelo desse personagem se ele é careca ok a gente já terminou mas se ele não for careca eu quero fazer algum tipo de intervenção aqui digamos que ele vai ter um cabelo mas ele vai ter umas certas entradas né então como é que eu vou desenhar o cabelo nesse personagem o início da testa né esse aqui é o espaço da minha testa e a entrada aqui do cabelo eu já estou dizendo que ele é um personagem um pouco mais velho então assim geralmente quando o personagem é adolescente ele tem esse aqui bem preenchido quanto mais velho mais aparece aqui as entradas desse cabelo como eu estou desenhando o homem então eu estou desenhando aqui né também a costeleta dessa pessoa e depois eu venho aqui e desenho o pescoço desse meu personagem que vai sair mais ou menos aqui perto desse queixo então olha só que diferença que deu é eu desenhar né não saber dessas relações de proporção para desenhar um rosto e usando essa receitinha de bolo né como é que fica esse personagem né fica bem diferente uma coisa que a gente pode fazer também é eu fiz aqui esse olho bem arregaladão só que a gente precisa de uma certa pálpebra aqui também em cima desse olho então se cuidado também para não fazer um olho totalmente arregalado tá bom aqui eu vou finalizar né esse nariz fazendo aqui uma linha que liga aqui esse nariz a essa sobrancelha posso se eu quiser fazer uma demarcação aqui nessa bochecha eu não gosto muito não que nem todas as pessoas são assim tem essa bochecha assim muito demarcada e vou apagar para a gente poder ver e enxergar né esse rosto melhor enfim olha só a diferença e aí gostou do vídeo conhece alguém que está com dificuldade também em desenhar rosto compartilha aí com esse amigo se você não é inscrito no canal se inscreve agora dá um curtir tem aqui nossas redes sociais e a cada semana a gente vai ver uma questão diferente dentro da ilustração então até o próximo vídeo um beijo tchau tchau